Muito bem, muito bem, estamos aqui então com o seu Antônio Soares, já já nós vamos conversar e eu chamo a atenção que o assunto, o assunto que a gente vai falar com ele é um assunto recorrente, recorrente em nossa cidade e não é de agora, há muito tempo que se busca uma solução para esse problema e não se encontra e a gente conversava aqui, acho que esse rapaz que está aí faz parte desse assunto que nós conversarmos hoje e alguma coisa vai ter que ser, alguma solução vai ter que ser tomada Agradecer aos nossos patrocinadores, a Jackson Oliveira Imóveis, Companhia do Óculos no Calçadão Reveste, pisos e acabamentos na rua Teófilo Conrad de Amato, 136, telefone 3252-3513 A satisfação do cliente em primeiro lugar é referência em acabamento em Canguçu Construindo e reformando, dei uma passadinha ali, conversa com o pessoal da Reveste Muita coisa nova chegando lá Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, móveis de casa, Reveste, pisos e acabamentos como eu falei está com pisos chegados agora aí, com novidades, muita novidade Móveis de casa, funerária Ângelus Pax, Mercado Ruber, Dutra Despachante, Uninter, Casa Agrícola Cleonice Zanetti, assessoria imobiliária, Premium Life colchões magnéticos, terapêuticos Ligue 999-5523-24 Ótica Xelim, hein? Ótica Xelim inaugurou aqui em Canguçu na última segunda-feira E Vrague Despachante Documentalista de Trânsito informando que o IPVA para os finais 5 e 6, né? Não quero pecar aqui Estão vencendo hoje Então os IPVA Quem pagar ainda tem desconto nos IPVA Com vencimento 7 e 8 hoje 7 e 8 é o final do IPVA Antônio Soares está aqui conosco Satisfação Antônio Também estamos ao vivo No Facebook Você pode interagir com a nossa live aqui No Facebook Também Convido vocês todos a Também nos seguir Lá no YouTube Já estamos aí um número, né? Gostaria hoje Precisamos fechar uma conta redonda no YouTube aí Para mais algumas pessoas aí se inscreverem O Antônio vai falar uma situação E você que está nos acompanhando no prefixo mil e trinta Para você que está nos acompanhando via o Facebook E aí está o seu filho Exatamente Seu filho que foi mordido Adivinha pelo quê? Cachorros Ontem eu assisti uma cena aqui na esquina Também no senhor Que estava de short O cachorro mordeu ele Sangrou a perna Está insuportável Esta situação em Canguçu Será que não tem ninguém que tenha Um pouco de bom senso? E tente olhar para essas pessoas Que estão sofrendo Com esses ataques Desses cães Todos os dias na nossa cidade Pois é, meu nome é Antônio Soares Vim fazer essa Até vim fazer essa Exclamação aqui Pedir Para as autoridades Responsáveis por isso aí Tomar um jeito Porque eu acho que já está Demais, né? O guri hoje estava indo para o colégio aí Foi mordido pelos cachorros Não é um nem dois Essa senhora que anda com esses cachorros na rua Ela tem mais ou menos uns seis cachorros Entendeu? Isso E os cachorros mordem E os cachorros mordem Quem vai se responsabilizar? Pois é E isso morde em via pública Não, em via pública O guri estava indo para o colégio Porque o guri não mexeu Eu tenho certeza O guri não mexeu com os cachorros O cachorro chegou e perdeu Pegou ele da perna Agora eu vou ter que levar no postinho Para ver quais os postimentos A serem tomados E eu quero uma solução, né, cara? Hoje foi o meu filho Amanhã quem será? Sim Exatamente Eu já tenho relatos aqui Isso foi o ano passado Uma senhora Quando o tempo estará mais claro, né? Logo que eu cheguei aqui na rádio Com uma criança de colo Em torno de seis meses, sete meses, oito meses, né? A mulher acuada, apertada aqui na parede E os cachorros avançando nela Digo, não vou deixar os cachorros Saí daqui, abandonei tudo aqui Fui lá só correr, correr com os cachorros Correto, né? E a mulher com uma criança no colo E os cachorros avançando em cima E tu vê que o cachorro não estava suacoando, né? Estava com os dentes fora, pronto para agarrar Um chega a morte e vai todos os outros Vai todos os outros Isso aí é correto A saí de dentro da rádio aqui Consegui correr os cachorros, né? E ela foi chorando E a criança chorando também Imagina Isso eu vi Ontem eu vi atacar esse homem Eu não sei quem é E aí vai Todos os dias vai se repetir essa cena E ninguém vai tomar Não vai dar uma providência É, hoje eu peguei o guri E vim aqui, não Vamos lá na rádio Vamos Pelo menos conversar, né? Sim, sim Eu tenho certeza que alguém Deve estar escutando E alguém vai ter que tomar Uma providência, né? Eu acho que chegou Chegou ao ponto De todas as pessoas Que já foram atingidas Por esses animais Já foram mordidas Por esses animais Fazerem uma ação pública Fazerem um registro coletivo Na delegacia Alguém representar Todos assinarem E entrar no Ministério Público Responsabilizando a administração Por essa situação Porque afinal de contas É um caso público É um caso de saúde pública E quem tem que tomar As providências É justamente a administração Exatamente Então Tem que entrar Fazer uma ação coletiva Reunir essas pessoas Comprovadas Fazer um boletim De ocorrência na delegacia Encaminhar no Ministério Público E acionar a administração Para que ela tenha Tome alguma providência Nesse sentido Começar a responsabilizar Pegar as notas Todas as notas De custeio De gastos Que se tem Em decorrência Desses acontecimentos E entrar Na justiça Reavendo Esta situação Como um carro Que cai no buraco É um carro Que cai no buraco Que tem aí São responsabilidades Acionar Talvez não seja o caminho Mas é por aí Uma situação Acionar Quem é o responsável É o prefeito Então o prefeito Tem que tomar a decisão Ou sim ou não Ou não vai fazer nada Ou vai fazer Isso é que tem que ser feito Vamos aí com o ouvinte Com a participação Alô bom dia Bom dia Tudo bem Tudo bem Diga meu amigo É eu Eu sou a Vilda Zarnota Inarte Sim Eu fui mordido Do cachorro Segunda-feira Ali no posto Também Segunda-feira Segunda-feira Agora Foi mordido Lá no posto E ia chegando E eles Pegaram Em mim Na perna Me morderam Nas duas pernas Sim E ela ainda Ficou Debochando De mim E isso Foi aqui No postão No postão Aí os guritas Amor Vier E se tinha Me mordido Digo Me mordeu Aí eles Não Tem que ligar Para o 190 Aí eles Me ajudaram Liguei Para o 190 Aí o 190 Disseram Que tinha que Dar parte Tinha que tirar Uma Uma ordem Médica Ali Lá do médico Aí o doutor Me deu o laudo E eu fui Da delegacia E daí Parte Isso E como é Que foi Essa Essa ocorrência O senhor Só registrou Uma Uma mordida De cachorro Seria isso Sim Uma mordida De cachorro E daí Você colocou O local Onde foi Foi Coloquei O horário 7 e 15 Da manhã No postão E o nome Dela Leda Ninguém sabe O sobrenome Dela Sim Sim Os cachorros Seriam de pertenço Dela Sim É do pertenço Dela Porque ela Sempre tá ali Com 5 6 cachorros 8 Às vezes Ah é Bastante Bastante Quantidade De cachorro Que ela tem Ali E aonde Uma avança Brincadeira Uma coisa Dessa E aí E como é que o senhor Tá bem Quais os procedimentos Que eu tenho Que fazer De médico Com injeção Eu sou Asilda Não sou senhor Desculpa Como é que é Eu sou Asilda Não é senhor Ah sim 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 Eu Estou bem Sim Eu fiz Lá Antitetânica E E aí Eu fui fazer Antitetânica Aqui em cima No posto Da Vila Nova Que não me fizeram Lá no postão Tive que vir Aqui em cima Na Vila Nova Cheguei aqui na Vila Nova Mais três cachorros Dentro do posto Ali também Três cachorros Dentro do posto Na Vila Nova Três cachorros Dentro do posto Na Vila Nova E aí Você já chegasse Já com medo Dos bichos Ah claro Que barbaridade Aí fica complicado O que que a senhora A A A A Ela me disse Sim Eu já fui Mordida também De cachorro Ela me disse Sim Eu também Já fui Mordida de cachorro Duas vezes Eu sei que Que é uma dor De mordida de cachorro Ainda debochando De mim Pois é Onde está a discussão Se acalorou Ali com aquele senhor Que também foi mordido Ontem ali Pois é Tem que tomar uma providência Não Não dá mais E o que que a senhora A senhora acha Que deveria ser feito Sei lá Tirar esses cachorros Da rua Se ela vai lá Todos os dias de manhã Tomar café É o que ela faz Né Ela vai todos os dias de manhã Lá tomar café Sim Mas então Que deixasse Pelo menos Os cachorros Em casa Pois é Os animais Tudo bem Mas Ou que andasse Com ela Tivesse que andar Na coleira Tinha que andar Presos Sim Ou andar preso Mas como é que ela vai Andar com 5 8 Às vezes Que ela tá lá Com o cachorro preso É complicado né É bem complicado isso Tá bom então Obrigado viu Tá Eu que agradeço Merece Vamos ver se tomam Alguma providência Isto Eu tô recebendo aqui Também via Via Facebook né Que tá aí na nossa página Bom dia E na lotérica As pessoas Têm que estarem Pulando por cima Dos cachorros Deitados no meio Na lotérica Cheguei outro dia Numa farmácia O cachorro tava lá Dentro da farmácia Coceando pulga né Então toca o cachorro Ele vai lá E volta Aqui na esquina Outro dia também Eles estavam Tomaram conta De toda a frente Do comércio Mas esses cachorros Ninguém tem dono Eles são cachorros Pois é Aqui na padaria Aqui na frente Seguido A gente vê o proprietário Ali com jeito Sem agressão Sem nada né Tirando eles pra fora Pois é Local Local de saúde Local de alimentação Não se tem Não se tem Um respeito Não se tem nada Exige-se tanto Dos estabelecimentos Que tem que cumprir N regras E como é que os animais Podem estar dentro Como é que os animais Os cachorros Podem estarem Dentro De uma unidade De saúde Dentro de uma unidade De saúde Esses cachorros Eles são vacinados O que que eles Eles são de rua Quais as doenças Que eles podem trazer Pra quem já Tá doente ali Dentro da unidade De saúde Esperando o atendimento Por saúde O que que pode Trazerem Ninguém pensa nisso Pois é É verdade E o que que você Pretende fazer Não, não Vamos tentar Fazer uma Mais uma pessoa Olha aí Olha aí Não, saiu O que eu te falei Alô Alô, bom dia Bom dia Opa, quem tá falando É a Cleini Valadeu Verena aqui Do quarto do atalho Diga Cleini Eu fui Terça no postão Ali os cachorros Tavam mordendo Todo mundo Que chegava ali No postão Isso No postão E a senhora Foi mordida também Não, não fui Porque eu tenho medo Eu fugi E a senhora Foi procurar Atendimento em saúde No postão E os cachorros Tavam ali Mordendo as pessoas Isso Cachorros Estavam ali Mordendo Todo mundo Que saiu dali Barbaridade Mas é complicado Não é dona É complicado E o que a senhora Acho que tem que fazer Com esse cachorro Recolher eles Botar numa coleira É, tem que Conversar com a dona Fazer alguma coisa Pra também Botar eles numa coleira Porque estão mordendo Todo mundo Tá certo então Valeu, obrigado Tá bom? Tá bom Muito obrigada Merece Aquilo que eu te falei É todo O pessoal todo O Dirceu E a Leti Ernest Lavão Deixe em casa Ou leva atado É o jeito É o jeito É o jeito Porque senão Vai, o guri vai pro colégio Seja meu filho Seja outro Qualquer um Qualquer um pode morder E estão mordendo Tá o relato Tá aparecendo aí Eu vim aqui na rádio Fiz o relato O pessoal tá começando A reclamar Que estão sendo mordidos Então tá na hora A gente tomar uma providência Isso Aqui ó A Vani Gonçalves Bom dia Esta senhora vai lá Porque toma café Se eles Parassem De dar Ela Para Ir De ir lá Porque Raia com eles Raia com os cachorros Ela fica brava Com a gente De manhã Não pode ir lá Porque o risco De sair Pior Do que foi Eu acho Que deveriam Parar de dar O café pra ela Já faz o seguinte Até nem dá Faz um café E leva pra casa dela É pertinho É pertinho Nem para Já faz um cafezinho Já a gente veio trazer o café aqui Pra ti Lá a gente não vai ter mais café Então quando tu toma o café A gente vai trazer o teu café em casa Pronto 5 minutos Pega um café dali A partir de hoje Não vai ter mais café aqui A gente vai trazer o café em casa Pronto Acabou o assunto Terminou a situação Leva um copo de café Uma garfinha de café Pra ela em casa E tá pronto Uma garrafa térmica ali Deixa ali que ela vai tomando ali Agora eu entendi Por que os cachorros estão mordendo Porque ela vai ali Buscar o café Isso Toma o cafezinho dela Que dão pra ela ali no postão Isso 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 Ah Isso aí eu não sabia Tô sabendo agora Esse relato É Exato É o segundo que diz Faz o café Manda ali 5 minutos Pá Entregou o café pra ela Pronto Acabou Só se a senhora não vem aqui A partir de hoje Não vai ter mais café Nós vamos levar o café Pra a senhora em casa Pronto Mas será que eles vão ter coragem De levar Pra ser mordido Pros cachorro Ai Ai É que tá a situação Ela vem então Vai vir buscar o café Aqui Pronto E aí Tem essa situação Será que não vão ser mordidos Levar o café Pra ela em casa Vai ter que ser Paulo Amaral Bom dia Geraldo Edi Nesk Krieger Bom dia Que situação complicada Muito complicada Muito complicada Muito complicada mesmo Olha o relato De todas as pessoas E tem que fazer Essa ação conjunta Essa ação conjunta Pegar todos esses relatos Aí Anunciar E fazer essa ocorrência Coletiva Encaminhar pro Ministério Público Direcionar Que seja ouvido Ou acionado A administração Que alguma coisa Porque tá acontecendo Em via pública Num espaço público Que é o postão Exatamente Aqui casa de saúde Casa de saúde Né Uma casa onde as pessoas Vão procurar atendimento Ali vai pessoas idosas Ali vai crianças Vai todas as classes Das pessoas ali Então tem que ser tomada Uma ação nesse sentido Tem que ser responsabilizado Alguém Alguém tem que Responsabilizar por isso Né Alguém tem Os cachorros Como eu digo Existe tanta obrigatoriedade Pra tanta coisa Por que que esses cachorros Andam soltos Por que que se são Dessa senhora Por que que não fazem eles Terem coleira Pra poder andar com ela Exatamente A Nené Alveira Complicada Esta situação Por que que uns tem que Claro Aí nós vamos pegar A outra ponta da coisa Por que que pra te andar Com pitbull na rua Tem que ser com focinheira E com enforcador Porque ele já é Um animal violento Então tem essa regra Então quer dizer que tu pode Andar com pitbull na rua Solto Porque os outros Tão Nós estamos mordendo também Pois é Eu acho que Vou repetir As pessoas se unirem Fazerem uma ação conjunta Juntar o número de pessoas Né Que estão sendo atingidas Por esses animais Registrar uma ocorrência Encaminhar no Ministério Público E responsabilizar a administração Né Por todo e qualquer ato Que venha acontecer Certamente vão dar Um prazo Um chamado Um termo de ajuste Conduta E não sendo cumprido Vão ser cumprido Uma multa diária Por ação não tomada Pra resolver a situação Exatamente Não Tem que ser Porque tem que ser Tem que ser protocolado Tem que ser tudo organizado O que não Ninguém tá contra animal Não, não Não sou contra animal Não sou Pode criar até 50 cachorros Mas desde que tu mantém Eles presos Que não vai morrer a população Desde que mantenha Sob controle De que não prejudique os outros Não cause tumulto Pros vizinhos Poder dormir de noite Poder dormir de noite Também É uma situação complicada Mas Sendo Consigendo tudo isso Tá tranquilo Tranquilo O que não pode deixar E a população Sofrendo Sendo atingida Quantos anos tem o teu guri? Meu guri tá com 14 anos Vai fazer 15 anos Vai fazer 15 anos Ele tava indo Quando a gente vai passando Ele veio A tendência Ele mordeu por trás Foi na frente Foi o que ele fez É Ele mordeu por trás Aí a lenda escritou Olha o cachorro Mas depois o cachorro Tinha mordido É Aí não adiantava mais Não adiantava nada Também daqui Da Wanderleia Penning Bom dia Eu também fui mordida Pelos cachorros da Leda De manhã cedo Ir pra Pelotas Pegar carona Ainda bem que tinha Um cara Que me ajudou Tá aí Sai um monte E vai no decorrer Muitas pessoas Mais outras pessoas Ainda vão comentar Nessa live aqui São vários casos São vários relatos Antes disso Eu tava vendo Vi aquela confusão Tô no cachorro Mordeu Pegou por trás também Ele é por trás Então sai traiçoeiro São traiçoeiro São traiçoeiro Chega ali Na canela do cachorro Tá E o que que tu Pretende fazer O que que você Vai fazer Olha agora Primeiramente Eu vou levar No postão ali Pra ver As medidas Que vão dar Uma injeção nele Alguma coisa Depois eu vou ver Vou registrar uma ocorrência Acho que eu vou lá Registrar uma ocorrência Porque isso aí tá demais Sim sim Tem que ser Tem que registrar Essa ocorrência Que nem aquele senhor Que foi vendido Que foi mordido Que a Samu veio atender Chamou de 190 Aquela coisa toda E foi lá e fez uma ocorrência Vou lá fazer a ocorrência Tem que Ah foi mordido o cachorro Tem que fazer a ocorrência Aquele que eu disse Tem que A partir disso Tem que se morder Vai na delegacia Faz a ocorrência Que aí a própria delegacia Talvez tome uma iniciativa Sim Alguém tem que tomar uma iniciativa Alguém tem que Ah não pode ficar assim Não tem como né Agora tu perder Tá hoje tu tá de folga Não hoje eu tava de folga Se eu tivesse trabalhando Com certeza ele ia me ligar E eu ia ter que sair do serviço Pra vir pegar no colégio E aí como é que fica a tua cabeça No serviço Bah Como é que fica tu Perante o teu patrão O teu chefe Pedir licença Tem que pedir licença Sair do serviço Abandonar o serviço Por uma situação Que não precisaria existir Pois é É complicado É complicado É muito complicado Olha a situação É brava Antônio Que ruim a gente poder se ver Numa situação dessa Mas quem sabe Seja o ponto De uma atitude De uma solução Que possa vir por aí Então você tem que agradecer Geraldo A tua e tua equipe Pra eu abrir esse espaço Pra nós conversar E debater E viu que não tá sozinho Não não Vi que não tô sozinho Tem um monte Tem muita gente nesse barco Muita gente comigo aí Tá certo e tal Obrigado aí Obrigado Bom serviço aí Obrigado Um grande abraço O garoto nem falou né Não, não falou Mas tá aí Tá junto aí Mas não Deve ter sido fácil Tá aí o bicho lá Com aquele dente ali Tá as marcas ali embaixo Tá a marca Eu vou levar no postão ali Sim, sim Claro Tem que chegar ali